Olha que lindo esse lugar. Olha, isso aqui não é uma casa, não. Isso aqui é daqui mesmo, pessoal, que trabalha aqui. Olha essa árvore, que linda. Esse coqueiro, olha. É muito lindo esse lugar. Fresquinho aqui, gente. Aqui não tem calor, não. Aqui é fresco demais. É bom passar a tarde aqui com as crianças, trazer a bicicleta, trazer a bicicleta, trazer patins, aí traz um lanchinho, senta ali, faz um lanche. É uma maravilha. Tem muita pede fruta, tem muito mico. Os mil comem as frutas todas, mas é muito bom. Olha os banquinhos. Pessoa assim. Olha os pássaros cantando. Não é lindo? Eu amo vir pra cá. Me relaxa muito. Olha que graça. Olha, gente. Sentar aqui assim. Olha o pé de jaca. Cheio de jaca. A jaqueira. Mostrar a vocês, olha. Parece que é alto, mas não é alto não. Baixinha. A jaca tá no baixo. A jaca tá tudo no baixo. Olha, que lindo. Aí meu filho também gosta de vir pra cá. Minha neta. A gente vai passando a tarde aqui. Hoje é domingo. Amanhã tem jogo. Tem jogo da copa. Tem um negócio ali muito engraçado, gente, que eu não sei o que que é. Não sei se é da árvore. Nunca vi aquilo. Vou mostrar a vocês o que que é. Ah! Aquilo ali eu acho que é da árvore. é da árvore. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Muito. Uma folha, olha. Outra jaqueira ali. Muita jaca. Tem até medo de ficar ali embaixo e cair uma jaca na minha cabeça. Ai! Olha. Tem música ao vivo. Uma parte ali quem gosta. E tem um lago com muito peixe. Gente, cheguei aqui no lago pra mostrar pra vocês. O lago cheio de peixe. Muito lindo, muito lindo. Vou virar a câmera. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí. Ai, Priscila. Consegui virar a câmera pra vocês pra mostrar. Mostrar os peixes pra vocês. gente, é muito lindinho eles. Vou ficar aqui por causa do sol. Não atrapalha a filmar. Peraí. Olha que lindo esse lado. Olha. aqui tem muito mas aqui não dá pra ver direito porque aqui tá escuro. Então não dá pra pra vocês verem. Olha. Fechou tudo aqui em cima da água. não dá pra vocês não dá pra vocês não dá pra vocês Gente, olha o carbone Se jogar um biscoitinho aqui Ele vem tudo Vem tudo em cima pegar Vou jogar uma folhinha Vou pegar essa folhinha aqui Vou jogar para vocês verem Bem grande Eles são pequenos não Eles são grandes Com cada um enorme Tem os filhotes E tem Ai, muito lindo, né? Olha Como a natureza é perfeita, né? É maravilhoso Diz que não é um sonho Eu adoro Estou aqui assistindo Olha lá Minha filha Minha neta Tudo assistindo Tudo passeando aqui Vendo os peixes Se tiver só um anzolzinho É jogar para pegar um Para minha neta ver Mas aqui é proibido Não pode Não pode mexer com os peixes Aqui é uma reserva Olha o tamanho das árvores Olha o tamanho das árvores É muito grande as árvores Olha o tamanho das árvores Olha o tamanho das árvores Né, Maxwell? Esse aqui é meu filho Dá um tchau, Maxwell Olha lá Está de fone Para me ouvir Está com fone Tudo limpinho bem cuidado as plantinhas a mata são muito bem cuidados e é fresquinho parece que está com o ar ligado aqui pode estar o calor que for que é fresquinho gente, vou finalizar esse vídeo por aqui essa paisagem linda espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima